Alguém precisa avisar a Pétala que as irmãs Deolane, as irmãs Bezerras, né, tiveram dúvidas sobre a Deolane ganhar, por isso que fizeram todo esse circo pra que ela saísse. Vamos pra mais um vídeo? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Se puder compartilhar, gente, compartilha aí. Me segue lá no Insta que eu vou mandar abraço no próximo vídeo, hein? Arroba canal do Anderlein Rafa. Bora pra mais um vídeo, gente, se liga. Olha lá, cara, a Pétala tá falando que a ganhadora do programa saiu por falcatrua. Alguém tem que avisar que as irmãs dela tiveram dúvida. E o ego pra falar que não é isso, não. Mas é, cara, eu não sabia. Todas as pessoas que saíram das perguntas citavam o nome dela. Todos os embates tiveram o nome dela. Agora o público não aceitou por causa dessa... Agora o público tá falando, mas disse, eu tenho que com seu caminhão de erro. Ah, me couve. Chora. Que bom que ficou a Bia, a Pétala e a Morango. Por que elas não desistem também? Desiste logo, então, cara. Acaba com essa fazenda logo. Se vão ficar aí, vão ficar nesse chororô mesmo. Então, não que desista, mano. Começa a jogar, cara. Pô, a Deolane saiu. É a chance de vocês. Parece que abriu a Deolane era a tampa do bueiro. Abriu o bueiro, as baratas ficaram doidas. Onde é que a gente vai? Onde é que a gente vai agora? Meu Deus do céu, eu tô perdido. Ela ia ganhar o programa, meu. Se ela ia ganhar o programa, era o seu dever que não fizesse isso acontecer. Porque você ganhou a oportunidade de entrar em uma fazenda pra fazer outro participante ganhar. Ah, pelo amor, cara. Tu tem que fazer o teu jogo, mano. Você que tem que ganhar. Agora vai ficar nesse chororô até quando? Perdeu, porra! Toquei! Perdeu! Enfim, cara. É torcer aí pra que essas meninas comecem a jogar. Tem duas semanas ainda. Dá pra pensar em alguma coisa. A gente não sabe quais regras serão mudadas na fazenda. Como vai ser as futuras roças. Tem resenha pra caramba pra acontecer. Isso só foi um final de semana, como diz os Pink Bliders. O inverno sombrio. Foi um final de semana sombrio. Bastante sombrio, pra ser bem sincero. O que aconteceu ontem foi horrível nessa madrugada. Mas ok. Aí, agora, elas têm duas semanas pra parar, analisar e fazer o jogo. É óbvio. O tempo de espaço é curto. Mas dá pra jogar ainda, cara. Dá pra fazer um jogo. Chegar na final, pelo menos. Segundo lugar, terceiro lugar. Não sei. Deolando saiu, cara. Aproveita isso. Aproveita que a Deolando saiu pra ver se você pega o protagonismo dos 43, 47% que ela teve pra você fazer a sua carreira aqui fora. E não parar de chorar, velho. Nossa, se eu estivesse lá dentro, seria a melhor notícia. Se eu fosse do Grupo A, seria a melhor notícia de Eolando ter saído. Porque agora é oportunidade pra você ficar em segundo lugar. Tamo junto. Voltando mais tarde com mais vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.